E a gente também pode observar lesões mistas, que são lesões que em alguns pontos do osso tem componentes osteolíticos, em outros pontos a gente tem componentes osteoblásticos, em quantidades variáveis. Também é comum no câncer de mama, então a gente vai ver aqui muito mais poroso e aqui uma formação maior da matriz. Então, não tem um equilíbrio como ocorre no osso normal. Então, a metástase óssea, quando a gente vai falar, citar sobre metástase óssea e qualidade de vida, a gente não pode esquecer que a metástase óssea não tem um risco de mortalidade grande para um paciente oncológico, como seria uma metástase em um órgão vital, como o pulmão ou o fígado. O que a gente observa é que a metástase óssea traz muito mais morbidade para o paciente.